Convidamos para a sua apresentação o Sr. Fábio Salles Dias, gerente de projetos e novos negócios da Insolia Tecnologia Ambiental. Boa tarde a todos. Agradecer inicialmente o convite. A gente vai falar para a Anel, para participar aqui desse importante evento. Eu acho que apresentar um pouco da nossa experiência com a 482 é bastante importante para demonstrar que efetivamente o trabalho da Anel e a organização desse assunto tem resultados bastante positivos. A gente vai falar hoje um pouco sobre quem é a Insolia, uma das empresas também pioneiras nesse segmento de geração distribuída dentro do contexto da 482. A gente vai falar um pouco do portfólio da Insolia em relação às instalações que foram efetuadas já aqui no Brasil. Casos práticos dessas instalações, além desses primeiros exemplos que foram apresentados pelos colegas que me antecederam, a gente vai falar também de outros exemplos, alguns similares e outros de maior corte, também dentro do contexto da 482. E, no final, falar um pouco em função desses casos práticos, quais foram as nossas principais observações até o momento para contribuir, junto à Anel e ao mercado, como um plano de desenvolvimento dessa regulamentação que está sempre sendo atualizada. Então, esse é o primeiro ponto que a gente destaca em relação ao processo da Anel, que é que, apesar do mercado sempre exigir regras claras e estáveis, essa estabilidade não significa uma permanência absoluta no outro ponto. Mas, ela tem demonstrado que está preocupada com o desenvolvimento dessa regulamentação e tem atuado bastante no sentido de tornada cada vez mais efetiva para o mercado. A Insol é uma empresa brasileira, com presença em todo o território nacional, a sede é da Recife, que a gente está lá no estado de Anambul, tem também participação em Rio Grande do Norte, em Goiás, e agora, mais recentemente, aqui no Distrito Federal. Então, anunciando aqui no evento a criação da filial aqui em Brasília, para atuar também nessa região, mais próxima aqui da Parque Centro-Oeste, e também acompanhando a parte institucional, junto ao Anel, os processos que estão sendo desenvolvidos. O foco da Insol, que são projetos de sistemas fotovoltaicos conectados à rede, desde projetos, montagens, instalações profissionais, análises de propriedade da economia financeira e financiamento dos projetos. equipe profissional de engenharia, design, equipe de projetos de geração distribuída, e de usinas também. Atualmente, a equipe nossa é composta de aproximadamente 20 profissionais, que estão aí nas diversas etapas envolvidos, e que estão qualificados e treinados nas normas e padrões técnicos de segurança, e a gente vai ressaltar bastante essa questão da segurança, que é um dos focos da Insol e, em parceria com os melhores fornecedores de equipamentos existentes. Os focos de atuação da Insol são exatamente esses aí. O foco na segurança da instalação, foco na qualidade e confiabilidade dos equipamentos, e foco no retorno financeiro do cliente. Essa questão da segurança da instalação é algo que a gente tem considerado bastante em todos os nossos projetos, e que é uma das nossas maiores preocupações. O mercado de atuação da Insol está bem definido aí, dentro da parte residencial, comercial e industrial, e de usinas, da microgeração e da microgeração, e os anos de maior forte acima de energia. Então a gente está atuando em todo esse mercado aí, e somos especializados nesses sistemas. Os estágios de implementação estão resumidos aí nesse slide, desde a análise do site, até o projeto de engenharia, a engenharia financeira e a engenharia tributária, depois a instalação e construção e o condicionamento, e por fim, a inspeção e ativação. Então a nossa atuação está focada principalmente na instalação e construção e no condicionamento, que a gente tem que ser o estágio mais crítico dessa execução profissional. Não adianta a gente ter um projeto desenvolvido, bem desenvolvido, inclusive, se a parte de instalação não for feita adequadamente, se não forem seguidos todos os padrões de segurança e qualidade que esse tipo de instalação requer. Então todo o trabalho que foi feito na etapa anterior pode ser prejudicado se essa etapa de instalação, construção e condicionamento não for bem executada. Então a gente tem uma preocupação muito grande com essa parte de qualidade da instalação, na gestão de projetos, gestão de contratos, gestão de parceiros físicos, para que todo o trabalho traga para o cliente o resultado efetivamente esperado. O que a gente vai apresentar aqui são alguns casos dentro de cada um dos níveis diferentes aí apresentados. A gente vai apresentar, o primeiro, uma instalação comercial de 15 kW, que foi feita pelo Insolid, e dois casos um pouco maiores, uma de 56 e outra de 112, que também foram executadas aí pelo Insolid, em parceria com a EOTEC e com a Malagôia Engenharia. São três casos que a gente vai apresentar dentro da estrutura da 482. Esse primeiro é o de 15 kW, de uma instalação comercial. Então, eu tenho toda a parte de projeto, minha instalação, que é a preocupação sempre com a questão de segurança e qualidade das instalações. Então, isso é um dos pontos que a gente tem buscado atuar bastante. e não pensem que isso não é importante, talvez nem importante, porque tem vários casos, como o Brasil está começando agora, a gente não tem ainda casos práticos de problemas muito específicos nessa área, mas se buscar na internet, na literatura, a gente percebe vários casos de problemas de instalações que não foram executadas adequadamente, causaram transformos e prejuízos grandes a quem executou. Então, são casas que pegam fogo, enfim, por conta de instalações que não são executadas corretamente. Então, a preocupação, muito grande com a questão das segurança. Esse é o projeto de 15, que foi executado pela história, toda a parte de projeto, os inversores, as placas do telhado, e toda a parte do projeto associado. Essa outra instalação, ainda um pouco maior, a gente está falando aqui de instalações residenciais de dois, três militares, essa primeira de 15, já é um pouco acima desse padrão, e a de 56, já dá um passo um pouco maior. Para mostrar aqui, a resolução não é só eficiente de desenvolver pequenos sistemas de presidenciais, que a gente vê bastante, dando referência em programas, enfim, sendo apresentados, o que é bastante positivo, que mostra a preocupação bem individual em se desenvolver esse tema de contabilidade, mas sistemas também de um corte um pouco mais elevado também estão sendo desenvolvidos. Então, esse é o sistema um pouco maior de 56, que também foi instalado como se chama o termo de história, e temos etapas aí de montagem dos painéis dos telhados, a preocupação toda com a questão de ancoragem, de segurança do próprio profissional também envolvido, e os resultados. E essa outra instalação, uma instalação ainda um pouco maior, de 112 quilômetros, então um pouco acima, também dentro dos conceitos da 482. Uma instalação praticamente novo, do interior, em que a gente também vai apresentar resultados bastante positivos. Então, são três exemplos aí, pessoal já tem experiência na instalação de aproximadamente 300 quilômetros de projeto de confortabilidade da 482, mais uma quantidade considerável de projetos em execução. Então, já está mais ou menos aí, com os três telhados solares aí, e instalações já executadas pela história. Aqui a gente vê que a instalação já é um pouco de maior porte, foi necessário aqui equipamentos adicionais para poder levar os equipamentos dos painéis para a instalação, enfim, você começa a agregar um pouco mais de custo e um pouco mais de dificuldade ao projeto. Como resultado já dessas instalações, eu tenho duas notícias importantes, uma delas é que a primeira instalação comercial dentro da CELTA, vou voltar, não é especial, mas comercial, que no primeiro mês de registro de gelação da instalação em 13 anos de 2003 ela começou, em janeiro já começou a avaliação e ela demonstrou uma produção 30% superior ao que estava sendo esperado. Então, isso está um fundo positivo e que mostra efetivamente que o projeto foi muito bem feito e que a execução correspondeu ao que se esperava do projeto. Então, a junção de tudo isso acaba trazendo resultados bastante positivos para quem está instalando esse tipo de sistema concorre. Então, são resultados reais e práticos que demonstram que esses sistemas são viáveis mesmo sistemas de malaporte. Aqui é importante também considerar a questão do projeto bem feito, da execução bem feita e fazer um paralelo a experiências que a gente já tem em outras áreas que tem observado a atuação da ANEU em outras áreas como pequenas centrais de elétricas em que se tem projetos e que hoje em dia se começa a verificar que a geração já não atende aquilo que estava especificado no projeto. Pequenas centrais de hidrelétricas gerando abaixo o que estava previsto no projeto. tem feito um esforço muito grande de tentar rever essa energia que foi garantida para as empresas de elétricas porque ou o projeto é mal feito ou a execução é mal feita ou os dois com um último dinheiro em um caminho. Então, só para ilustrar que isso pode também acontecer na parte solar que essa questão do projeto tem feito da instalação e do funcionário não ser feito da melhor forma possível são a única garantia de que o cliente vai ver o que ele espera pelo retorno financeiro que está sendo instalado. Com relação aos desafios que foram encontrados pela ESOL em todos esses projetos que já foram executados até o momento a gente destaca alguns aí que eu vou falar rapidamente para algum deles ter que mais uma ideia também para a exposição de vocês. Primeiro, com relação à análise preliminar dos diversos tipos de telhados e escrituras. Muitas vezes se tem a intenção de fazer a instalação mas não é feito com a análise preliminar para saber se aquela instalação suporta e se vai ser instalada. por exemplo um poço de gasolina tem uma estrutura treliçada que corta as bombas e alguém resolve fazer uma instalação para voltar aqui no telhado porque tem um telhado bem grande que dá para aproveitar para ter uma geração para voltar. E aí percebe-se que aquela estrutura treliçada não foi feita para suportar o peso de um conjunto de paixões solares na esquina é uma necessidade de se agarrar nisso primeiro para evitar acidentes e segundo para poder verificar que tipo de reforços deveriam ser feitos ou caso os reforços não possam ser feitos qual a alternativa de instalação desse paixão. A gente já percebeu em alguns casos que pode inviabilizar o projeto e que precisa ser feita essa primeira avaliação da questão de onde serão instalados esses paixões. A análise preliminar dos riscos de acidente devido à queda de altura na instalação de voltaire não sempre uma preocupação com relação a parte da montagem que normalmente é feita em alturas mais elevadas e os telhados na maior parte dos casos não tem pontos de ancoragem definidos então há necessidade de se criar esses pontos de ancoragem criar plataformas para que essa instalação seja feita da forma mais segura possível então não é só chegar lá no telhado e sair pisando e instalar para ir tem que tomar muito cuidado com relação a isso por isso um dos staff tem sido esse daí a complexa elaboração do prontuário das instalações fotovoltaicas especializadas em complexos de médio e grande porte contendo informações para a situação de emergência de acordo com a NR10 então a NR10 prevê esse tipo de prontuário de elaboração provavelmente em vários casos isso não é feito mas é fundamental para se garantir a segurança nesse tipo de instalação e essa é uma das preocupações da história em todos os seus projetos a elaboração de procedimentos operacionais de segurança para os instaladores especializados durante a instalação fotovoltaica então vai mexer com linha aqui isso tudo tem que estar bem definido até porque também é um assunto novo às vezes você pega instaladores que não estão acostumados com a gente contínua enfim então uma outra perspectiva que acabam se esquecendo de detalhes importantes associados a esse tipo de instalação que precisam ser observados a adequação dos suportes de fixação aos diversos tipos de integrados e meias para a instalação de sistemas fotovoltaicos então também é um outro problema porque muitos dos telhados que a gente tem não estão preparados para receber os suportes hoje existentes no mercado então você precisa fazer um tipo de adequação para poder permitir que aquela instalação seja feita da melhor forma possível com a maior segurança possível então uma preocupação também com relação a esse suporte etiquetagem apropriada para a identificação do cabeamento e dos subsistemas depois vai fazer uma intervenção enfim é necessário que isso tudo esteja bem identificado para que não haja problemas posteriores esse próximo adequação dos padrões de entrada para a instalação do DSM e do editor internacional o do DSM resolvido em função dessa questão que a NEL foi atuante para poder solucionar e do medidor em alguns casos onde há necessidade de se instalar ainda dois medidores subdirecionais precisa fazer alterações ali no padrão de entrada isso acaba por se tornar um desafio a mais dentro da instalação os cuidados e técnicas especiais no instalamento dos móveis então a partir de uma certa altura há necessidade de instalação de andanhas ou outras estruturas que permitam o instalamento desses móveis essa preocupação também precisa ser observada na instalação e é mais um dos desafios e a especificação de materiais resistentes ao intervento são muitas das instalações também em regiões culturárias a gente precisa escolher bem qual tipo de material que vai ser utilizado na questão de suporte enfim para que a instalação opere da melhor forma possível ao longo dos anos esperados sem que isso represente uma aplicação elevada e comprometa os resultados do projeto esses foram os principais pontos que a gente conseguiu eleitar recomendações adiante já finalizando a padronização de medidas bidirecionais para evitar a utilização de dois medidores bidirecionais facilitando a questão do padrão de entrada e evitando obras adicionais que poderiam ser concluídas mais rapidamente se a gente pudesse utilizar em todas elas os medidores bidirecionais existe uma limitação da geração por cargos uma limitação para uma resolução que acaba inviabilizando alguns projetos que poderiam instalar um pouco acima da sua necessidade para poder fazer uma distribuição entre unidades consumidoras e acaba inviabilizando talvez pudesse ter algum tipo de flexibilização publicação da nova instalação para o multaigo foi colocado porque a apresentação já tinha sido feita mas foi publicado em março na norma da BNT e que está vigente a partir do dia 6 que você já viu agora com relação a isso e praticamente deve resolver essa questão e o que vinha sendo utilizado aí volta aqui o que vinha sendo utilizado em termos internacionais como referência para no caso da ausência em termos aqui no Brasil a criação de linhas de crédito acho que vai ser falado também no próximo painel então não vou entrar nos detalhes mas que existem algumas linhas de crédito mas que são taxas e condições que inviabilizam qualquer tipo de empréstimo associado a esse tipo de instalação e acaba que a prestação acaba ficando mais cara do que você pagava de conta de energia enfim faz muito sentido isso precisa ser regrado para que o consumidor tenha uma opção a mais com relação a questão do financiamento e a comunicação em termos dos bancos quanto a divulgação das linhas de crédito oferecidas às vezes tem alguma linhas de crédito específico mas isso acaba não sendo divulgado da forma mais divulgada possível e o mercado fica meio que perdido nas possibilidades que existem para a realização desse sistema finalizando a geração ainda está na centro do Brasil então eu diria que a gente já avançou bastante considerando que ela é de 2012 mas efetivamente a partir de 2013 e a gente já tem como você isso aqui resultados práticos bastante consideráveis mas ainda alguns outros pontos precisam ser vencidos para que a gente possa avançar ainda mais eu tenho certeza que a gente é capaz disso a geração distribuída ela tem que garantir preservar acima de tudo a segurança e bom desempenho da operação despacho e manutenção das redes de distribuição dos concessionários então não é simplesmente fazer a instalação de algo que vai prejudicar o sistema que acaba no final das contas trazendo resultados que não é de esperar a NOV tem demonstrado essa preocupação que com certeza o que tem sido feito é o melhor tanto para o consultor quanto para o distribuidor então permanecer com essa mesma preocupação a questão da elevada a qualidade técnica dentro de rigoros critérios profissionais e obedecendo as normas de segurança sempre obedecendo essas normas de segurança elevam o desempenho da produção energética reduzem os riscos da instalação e proporcionam uma maior vida útil aos sistemas fotovoltais instalações feitas de forma profissional é a chave para sistemas fotovoltais confiáveis não adianta como eu disse fazer o projeto e depois pecar na instalação essa instalação profissional e a Insola é uma empresa 100% nacional líder empreendedor do segmento de energia solar fotovoltais especializada instalações profissionais estando aqui dentro da resolução para o outro então fico aqui meu agradecimento meus parabéns pela ANEL por ter chegado ao distribuído nessa comunicação sempre muito muito ativa com o mercado com os distribuidores enfim buscando sempre a melhor solução dentro do que é possível e aí nossos contatos aí também para futuros questionamentos muito obrigado Obrigado.